Agora eu vou vir para cá porque o Piara Bosque já está aqui conosco para trazer já um primeiro panorama do cenário eleitoral nas principais cidades de Santa Catarina. A gente teve, né, o Piara, uma corrida eleitoral, campanhas, fizemos debates aqui, você trouxe muitas análises, que balanço que dá para fazer até esse dia? Bom dia para você. Bom dia, Sibeli, prazer dividir o estúdio pela primeira vez contigo. Bom dia a todo mundo que está em casa. Mas então, chegou o dia da eleição, a gente acompanhou ao longo desses meses, primeiro a pré-campanha, a definição das candidaturas, como se desenrolaram as campanhas e agora chegou o momento da decisão, o momento do voto. E o que a gente está acompanhando é momentos de muita expectativa nesse momento. A gente deu um passeio aqui pelas principais cidades de Santa Catarina, pelas praças da NDTV, e a gente acompanha, tem várias nuances diferentes na cada eleição. Por exemplo, a gente tem três cidades que têm segundo turno, possibilidade de segundo turno. Então, já tem uma primeira expectativa, vai ter ou não vai ter segundo turno. É algo que está muito em tônica na política nessas cidades, que são as cidades de Joinville, de Florianópolis e de Blumenau, os três maiores colégios eleitorais de Santa Catarina. O que a gente pode olhar para essas cidades? Joinville e Florianópolis têm candidatos à reeleição, prefeitos candidatos à reeleição. Isso faz diferença no jeito como a campanha vai se desenrolando, porque as eleições são muito focadas na questão da atual gestão, como se fosse um grande plebiscito sobre o mandato e depois em que os demais adversários criticam essa gestão. Em Blumenau não tem um candidato à reeleição, o prefeito Mário Hildebrandt não é candidato à reeleição, mas ele tem um candidato que acaba sendo o maior alvo das críticas dos demais por ser esse candidato, mas também não é exatamente a prefeitura, então muitas vezes pode se descolar disso. Nas demais cidades a gente também vê muitas disputas partidárias importantes, nas maiores cidades a gente vê muitas disputas entre o PSD e o PL, por exemplo. São questões que já apontam para a eleição de 2026. Mas vou voltar para aquelas três cidades, as três cidades que têm possibilidade de segundo turno. O que a gente vê Joinville e Florianópolis com cenários muito parecidos? Prefeito Adriano Silva em Joinville, do novo, candidato à reeleição. Ele tem dois adversários, tem quatro adversários, melhor dizendo. Ele tem pelo PL o Sargento Lima, pelo PT o Carlito Mers, pelo PSB o Rodrigo Borno e pelo MDB Luiz Cláudio Guberti. É uma disputa que fragmentou, mas que tem um certo favoritismo do atual prefeito e uma oposição à direita por parte do Sargento Lima, do PL, e à esquerda por Carlito Mers, do PT. As outras candidaturas tentando se encaixar nesse cenário. Em Florianópolis também tem Topazio Neto candidato à reeleição. E não tem uma candidatura tão claramente à direita como tem em Joinville. Então quem acaba ocupando esse espaço é um pouco o próprio Topazio, que tem uma vice do PL, Mariana Matos, e o candidato do Progressistas, o Pedrão. Pela esquerda temos Marquito, do PSOL, deputado estadual, e o ex-vereador Lela, do PT. Fechando esse quadro também de outras candidaturas, também tem aí o Dário Berger. O Dário Berger é um ex-prefeito, ex-senador, ocupa o espaço ali da centro-direita pelo PSDB. Rogério Portanova, entre os partidos que têm acesso ao horário eleitoral e têm mais visibilidade, completa esse quadro com a rede, é um ambientalista, um outsider. O cenário de Blumenau, ele é um cenário que tem aquele candidato delegado Egídio, tem uma ampla coligação, é o candidato do PL, apoiado pelo atual prefeito Mário Hildbrandt e pelo governador Jorginho Mello, e enfrenta também oposições à direita e à esquerda, especialmente o Daíl Tramontim, do Novo, que é o candidato direita, e Ana Paula Lima, do PT, deputada federal, que é a candidata mais à esquerda. Ricardo Alba também faz o papel de ser uma oposição pela direita, pelo Podemos, enquanto Rosane Martins ocupa o espaço também de oposição pela esquerda com o PSOL. Tem outras cidades que a gente pode analisar com bastante atenção, são três eleições que me chamam muita atenção nesse momento. A eleição de Criciúma é um dos principais polos de combate entre o PL e o PSD para as eleições do ano que vem. A gente tem a candidatura do... Faltou ar agora, Sibeli. É muita cidade, são 295 municípios, mas vamos lá. A cidade de Criciúma é um dos principais polos de confronto do PL com o PSD. Então tem o Ricardo Guides, deputado federal, ele polariza a eleição com o vaguinho espíndola do PSD. Tem outras candidaturas, tem lá o Ferrarese do MDB, tem o Kaminsky do Progressistas, tem o Arlindo Rocha do PT, tem também o Godinho do Solidariedade. Fecha esse quadro. A gente olha para Itajaí, um cenário também semelhante, mas com menos candidaturas. Nesse caso de Itajaí, também uma eleição bastante indefinida, bastante imprevisível, como Criciúma, em que tem o nome do Carlos Ciordini pelo MDB, tem o nome do Osmar Teixeira pelo PSD, e também o Robson Coelho pelo PL. Muita atenção nessa eleição de Itajaí. É o maior PIB de Santa Catarina, é o quinto maior eleitorado, uma cidade que passa por uma renovação nesse momento obrigatória, porque como disse a repórter no Ao Vivo, é uma cidade que nos últimos sete eleições ou venceu o Volnei Morastoni, o atual prefeito, ou venceu o Jandir Bellini. E agora não tem mais nenhum nome, está na urna. Bellini já deixou as eleições, e o Volnei Morastoni encerra seu ciclo político neste mandato. E para fechar essas eleições, que a gente está olhando com bastante atenção, São José, Adeliana, ex-prefeita, e Orvino, atual prefeito, também uma eleição bastante parelha, Sibeli. Obrigada, Piara. É de tirar o fôlego mesmo, né? A gente vai acompanhar o dia inteiro, é uma disputa muito acirrada. A partir de agora a gente segue, minuto a minuto, desde as primeiras horas da manhã. Obrigada, viu? O Piara segue de...